Você tá perdendo no jogo, tá ligado? O Igor fazia muito isso aqui, o Igor 3K. Ah, então, é isso. Do Flow. Até um abraço pro Vitor aí, grande Vitor. E eu tô lá, assinarei de work dele, mas tô, mas não tô, tá ligado? Só tá lá o nomezinho lá imundo, mas enfim, a gente não joga muito junto, assim. Saquei. E aí, nesse período de quarentena, te salvou fazer live na Twitch? Poxa, é, foi uma troca legal, assim. Eu comecei a fazer, foi num momento bem difícil, porque em abril do ano passado, bem no começo disso tudo, meu pai pegou, infelizmente, ficou entubado 15 dias. E a live era um escape pra mim a noite, tá ligado? Porque é um negócio muito, muito, pra quem já viveu isso aí, pra quem vive, enfim. É um negócio, meu pai tá bem, graças a Deus, fez aniversário de um ano que ele saiu. Inclusive, do hospital foi no mesmo dia do aniversário dele, coincidência. Ah, que bom. É, é um negócio muito, muito longe, porque você não tem, você não pode ir no hospital, então você tem que esperar uma vez por dia, porque os médicos estão sobrecarregados. Aí o cara te liga, seu pai tá estável, que porra é estável. Não, estável é bom, porque não piorou. E, mano, a noite a live era o que me fazia sair um pouco, tá ligado? E aí eu peguei uma paixão pela Twitch. Então, assim, quanto eu puder, eu vou fazer muito, velho. Muito porque eu gosto. Por mais que não tem ninguém assistindo, velho. Tô lá. Como que funciona a monetização da Twitch? Não manjo muito. Tem algumas maneiras, né? A pessoa pode fazer uma doação, pode dar o sub ou o prime, como ele falou, e aí você ganha uma porcentagem dentro disso. Basicamente é isso. A inscrição, a doação, você pode botar Pix também. Mais ou menos isso. É diferente de outras redes, que você monetiza. Enfim, seu vídeo tem tantos views, você monetiza. Não é assim. Apesar de que tem gente que ganha pra estar na plataforma. Eu não sou um deles. Então, eu dependo muito dos caras que se inscrevem. E aí eu dou um monte de benefício pra pessoa. Enfim, tem uma loja lá legal. E a gente vai aprendendo com a galera que faz há mais tempo. Você sente que te desgasta mentalmente ficar muitas horas? Não. Ó, de sábado pra domingo, eu fiquei 12 horas. Caramba! Não acredito. Juro, velho. 12 horas, velho. E vou te falar... E passa rápido. É. Eu comecei jogando GTRP. E, bicho, tu fica tentando ganhar dinheiro dentro do servidor, senão você não consegue comprar carro no servidor. Vira uma vida mesmo, tá ligado? E aí eu gravei o meu podcast que eu tenho com meus amigos no meio, que é um podcast que não fala de porra nenhuma. Eu gravei. Aí voltei a jogar o GTRP. Quando eu vier a 3 horas da manhã, eu falei, cara, eu preciso dormir. Porque, tipo, eu preciso jantar. Eu preciso ter uma vida agora aqui. Porque eu tô aqui e eu faço isso. Quando dá, eu faço isso. Normalmente eu fico 5, 6 horas por dia. Normalmente. Cara, você acha que esses jogos são um passo à frente pra chegar na realidade virtual? Ah, não sei, cara. Imagina como vai ser daqui a um tempo. É, pode ser. Um episódio de Black Mirror que você entra dentro do jogo, fica assim com óculos. Só que você consegue andar, se movimentar e viver a vida que você quiser. Ter a casa que você quiser. É só jogar o GTA com o óculos VR. Aí você já meio que faz isso. Você vai entrar dentro da Matrix, né? Mas com um cenário realista, eu penso. Não, eu entendi o que você falou. Eu queria muito ser o Mano Brown de verdade, tá ligado? Tipo, pô, pra vir... Você tá andando por São Paulo, tá ligado? Pelo óculos de realidade virtual. É nóis pra caralho aí. Toma aí. Fazendo os corre, firmão. E aí, Cris? Primeiro total. É nóis. Bom que se fosse podcast só de áudio, aqui a gente poderia chamar sempre o Ruth e falar, ah, tamo aqui com o Mano Brown. É. Pô, mas você sabe que é tão maluco isso, Cris. Porque... E aí você... Eu venho do RPG. Dei, moleque, né? Eu devo muito RPG por construção de personagem. Porque a minha linha de imitação é... Eu pego uma imitação e dentro da imitação eu crio um personagem. Então, assim, eu faço o Mano Brawson. É o Mano Brown, a voz, o jeito. Mas eu crio um personagem dentro dele, tá ligado? Eu saí do Mano Brown. E o RPG me trouxe isso. Que é você criar um personagem e viver ele dentro de uma aventura, enfim. E o RP é disso, é roleplay. É de... O GTA RP é de RPG. Então, quando eu monto o personagem, eu levo muito a sério ele. Tanto que eu escrevi cinco músicas falando da cidade do servidor. Reclamando das coisas que acontecem, tá ligado? Tipo, eu fiz um show dentro do negócio. É verdade. Porque, tipo, aí eu fiz uma música que é o Diário de um 2G. Que é contando como é difícil o cara que quer ter internet e não ter internet boa. Que é a realidade, tá ligado? De quem tá na internet. Que é a música que mais funciona. Porque os caras se ligam muito. Se identificam pra caramba. Se identificam muito. A gente faz muito lixeiro na cidade pra ganhar dinheiro. Aí eu fiz o Lixo Louco. Que é a vida louca, mas é o Lixo Louco. Ele falando da realidade. Então, eu montei uma vida do personagem dentro, tá ligado? Eu peguei a realidade que é... Pô, vamos reclamar o que a sociedade realmente deixa a gente na mão. Mas eu fiz isso no mundo do servidor. E a gente fez show. Aí eu conheci a galera do trap. A galera pica, o Kant. Eu conheci o Pedro Qualy. A galera que eu não sabia. Eles jogam, né? Jogam, jogam. Verdade. O Qualy faz live na Twitch? Não, o Qualy quase morreu na live. Ele teve aquele bagulho do... Ele desmaiou ao vivo. Como chama? AVC, né? Que ele teve? É. Ele ficou mal. Ele se machucou feio. Mas ele é um queridaço. Ele é. O Qualy, ele criou um MC chamado Protesto. Só que ele já se enfiou no morro. E ele trabalha no morro lá. E ele tem que entrar certas horas do dia pra trabalhar, tá ligado? Tipo, pra fazer o morro girar. Ele é o cara que tá ali vendendo os negócios. É muito louco isso. Eu acho legal pra caramba. Mas eu falo pro meu pai, o meu pai fala. Isso é legal, filho? Cara, é. Se eu tô me divertindo, é. E se tem gente assistindo? É, pô. Tá bom, né? É isso. Ganha dinheiro eu não ganho, mas eu me divirto. Então vambora. Mas isso dá algum outro tipo de retorno pra você? Tipo, ah, eu tô mais conhecido, então agora eu... A hora que eu posto alguma outra coisa, eu tenho mais views. Você consegue transformar isso em vantagem financeira de alguma outra forma? Entende o que eu quero dizer? Não, eu entendo. Cris, assim, ó. É óbvio. Se eu faço um conteúdo interessante, a galera vai querer me assistir na Twitch, meu número vai aumentar e eu vou ter mais subs. Isso vai me trazer um retorno, né? Se você for pensar, caramba, eu tô fazendo isso agora. Se eu for um matemático, quanto eu tô ganhando? Aí você, de repente, vai se perder um pouco. Mas traz. Eu faço corte de eu jogando e jogo no meu canal do YouTube e da Viu. Jogo no Insta vai bem, a maioria das vezes. Então, assim, sempre dá um retorno, né? Tem uma galera que vive de GTRP. A pessoa é muito estourada na Twitch. Ganha muito dinheiro. É, tem cara que era policial. O cara é policial hoje dentro do RP, não é mais policial na vida real. Ganha muito mais. E o perigo é diferente. O cara não tá na rua sofrendo perigo. É muito a cara da Cris, é tipo assim... Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu também fiquei assim. Quando falaram, eu jogo GTA Roly Play. Eu falei, mas daí... Eu sou policial lá. Não, eu sou... O que que ele é? Da ambulância. É, é verdade. Ele era socorrista da ambulância. E aí ele fazia todo o trabalho. Ele tem que usar os termos de um socorrista. Tem que usar tudo. Exatamente igual... Eu ficava, mano, mas você fica quantas horas nisso? Oito horas. Eu falei, você fica um terço do seu dia fingindo que você é socorrista de ambulância? E ele, sim. Daí ele falou, quanto você ganha? Não sei quantos mil reais pra fazer isso. Um pouco por dia. Eu falei, eita preula! Eu não sabia desse mundo. A Cris convidou um humorista do futebol. Ela não tá entendendo nada, tá ligada? Não estou entendendo. Isso não faz parte do meu universo mesmo. Aqui ele é um humorista do futebol. O Didi e o Chico ficaram ricos com um GTRP. Eu sei, foi deles que eu escutei essa história pela primeira vez. Eles estavam, tipo, morando num apartamentozinho. Eu sei, foi deles que eu escutei essa história pela primeira vez.